Uau! Nossa! Esse franguinho do KFC! Eu sou aqui um mago? O que é isso? Olha só! Esse vento tirou! O que é isso? É interessante! Nossa! Meu frango virou de chocolate! Incrível! Eu vou prová-lo! Acho que vou pegar esse chapéu! Não! Não vou te deixar! Devolve! Nossa! Estamos sugados! Uau! Acho que estamos no challenge! Olha só! Que frango de chocolate! Tão grande! Mal posso esperar pra provar! Então! Meu frango também é gostoso! E aroma! Nossa! Divino! Olha só! Incrível! Tão crocante! Maravilhoso! E não posso parar! Nossa! E a carne! Maravilhoso! Aqui! Eu comi tudo! Isso foi incrível! E também! Foi muito picante! Não consigo! Maravilhoso! Oh, não! Que horror! Meu frango! Derreteu! Tô tão triste! Por que você fez isso? Não foi de propósito! Uau, sabe o quê? Assim é bem mais gostoso Vou colocar chocolate aqui E por cima vou colocar um marshmallow bem gostoso Voila, nossa, olha só Um coquetel de chocolate muito gostoso Maravilhoso Hum, miojo? Maravilhoso Eu tenho de chocolate Uau, nossa E eu tenho um miojo normal Vamos Eu? Melhor ainda, não é? Então, droga Vou pegar garfo e vou provar Hum, maravilhoso Sabe o quê? Garfo não precisa Porque eu quero provar com mãos E mais rápido possível Oh, sim Lambendo os dedos Eca, que horror Hum, super Eu comi tudo Então, chegou minha vez Olha só, quentinho Uau Eu vou assoprar aqui Gostoso Mas Oh, sim Eu gostei Vamos colocar mais e mais Pra não queimar a língua Hum, gostoso Mas Eu vou cansar Preciso inventar alguma coisa Eu já sei o quê Esse mini ventilador Vai me ajudar Droga Fui embora Bom, vou provar mais O que é isso? Nem mais um pouco Hum, acho que essa ideia Não foi legal Nossa Me desculpe Me desculpe Não sabia Ops Que ovo é esse? Interessante Olha só, tá quebrando Nossa Hum, que pintinho Que fofinho E acho que ele gostou aqui Meu miojo Que fofo Uau Eu tenho bolsa de chocolate Incrível E tão gostoso E tão bonito E eu tenho aqui Uma bolsa de verdade E eu tô muito feliz O que que tem dentro? Vamos abrir Mas antes Eu vou provar Minha bolsa Eu acho que dentro Da minha bolsa Também tem algo Olha só Que gostoso Nossa Maravilhoso isso Uau Olha só Dentro Tem Batom Sombra Highlighter Nossa Tudo muito gostoso E bem bonito E agora Eu quero provar Esse blush Nossa Olha só O que pode ser melhor Nossa Tô muito feliz Hum Bom Realmente Parece bem bonito E você Poderia Dar pra mim Por favor Claro que não Eu vou dar conta Sozinha Que triste Mas tudo bem Deixa eu ver O que eu tenho Uau Eu também Tenho maquiagem Mas é de verdade Então Vou começar Com essa sombra Essa é da Barbie Nossa Um pouquinho Eu vou fazer Essa maquiagem Perfeita Nossa Que lindo Estou muito feliz Uau Tão bonita Pode Maquiar também Claro Um momento Vamos começar Com Glitter Aqui Um pouquinho Aqui Prontinho Você é uma princesa De verdade Tô tão feliz Cadê o espelho O que? O que que você fez? E por que você deveria Compartilhar comigo? Ah é? Você vai ver agora O que que é isso? Cebola? Só cebola? Hum Droga Espera Eu também tenho cebola Mas Vamos no tsui Fá quem vai ser primeiro Oh não Eu perdi Vamos Vamos Bom apetite pra você Não acredito que tô fazendo isso Minha nossa Isso é horrível Nossa Que cheiro Eu tenho sorte Eu tenho sorte Então Vamos E vamos comer Oh não Olha só Tô lacrimejando aqui Bom Eu consegui Oh não Tô bem mal Me desculpe Nossa Que cheiro Horrível Desculpe Foi sem querer Miley Como é que você está? O que que eu faço? Oh Já sei Você Aqui Mais um pouco Vou ser médico agora Tá tudo bem Hum Olha só Ih Meu é de chocolate Nossa Que legal E M&M aqui dentro O que? Pode me dar? Ah, eu salvei você Claro Pode comer Obrigada Hum Realmente é bem gostoso Se inscreve no nosso canal Dá like E escreve nos comentários Qual o prato você gostou mais Até Tchau, tchau